Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma conta de divisão. Temos aqui o número 6 dividido pelo número 2,5. Para a gente resolver essa conta de dividir, a gente vai primeiro montar ela, 6 dividido por 2,5. Esse valor aqui é um número com vírgula. Para você fazer essa conta de maneira mais simples, você pode tirar essa vírgula jogando ela em uma casa para a direita. Como que você faz isso? É só você multiplicar esse número por 10. O 10 multiplicando por 2,5 vai ser igual a 25. É a mesma coisa de eu andar com a vírgula uma casa para a direita, porque 25 é 25,0. Então a gente fica com esse valor aqui. Agora, se eu multipliquei por 10 esse segundo valor que está dentro do símbolo da chave, eu faço a mesma coisa com o número 6 para compensar. E aí eu vou ter 10 vezes 6, que é 60. Eu cheguei em uma outra conta, professor. 60 dividido por 25. Eu quero fazer 6 dividido por 2,5. Pois é. Mas se você multiplicou por 10 os dois valores, então essa conta aqui vai ter o mesmo resultado aqui embaixo do que essa aqui teria. Só que a diferença é que na segunda eu já estou fazendo uma conta sem vírgula, o que facilita um pouco o nosso trabalho. Bom, vamos lá. 25 multiplicado por quanto dá 60? Ou chega mais próximo possível de 60? 25 multiplicado por 2 é igual a 50. É o mais próximo que dá para chegar de 60. 0 menos 0 é 0. 6 menos 1 é 1. 10 é menor do que 25. Não dá para dividir. Nesse caso, você vai multiplicar o 10 por 10. Lembra o que acontece quando você multiplica por 10? 6 aumenta um 0 aqui do lado. Aumentando esse 0 aqui do lado, a gente teria que aumentar um 0 aqui também. Só que eu não posso aumentar aqui no meu divisor, eu não posso aumentar um 0 nesse valor aqui em cima porque ele continuaria sendo maior que o 100. E aí eu não conseguiria fazer a conta. Então a gente vai adicionar uma vírgula aqui embaixo no quociente. Essa vírgula serve da mesma forma que um 0 serviria aqui em cima. Então você coloca uma vírgula aqui e continua a sua conta. 25 vezes quanto vai dar 100? Bom, 25 vezes 2 deu 50, que é metade de 100. Então 25 multiplicado por 4 vai ser igual a 100. E 100 menos 100 vai ser 0. Logo, esse daqui é o nosso resto. E esse é o nosso resultado. Esse resultado também é o resultado aqui de cima de 6 dividido por 2,5. 6 dividido por 2,5 é 2,4. 60 dividido por 25 é 2,4. Por isso nós podemos fazer essa conta de baixo para representar a conta de cima. Sempre que você precisar, você pode fazer isso. De multiplicar os valores por 10 para que a vírgula suma e você consiga fazer a sua conta mais tranquilamente. Logo, descobrimos que 6 dividido por 25 vai ser igual a 2,4. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.